Novos integrantes do Conselho Superior de Cinema tomaram posse em Brasília nesta sexta-feira. O grupo reúne governo, sociedade civil e representantes da indústria cinematográfica que juntos vão definir ações de incentivo para o audiovisual brasileiro. É o Conselho Superior do Cinema que formula a Política Nacional do Cinema. Aprova as diretrizes gerais para o desenvolvimento da indústria audiovisual. E estimula a presença do conteúdo brasileiro nos diversos segmentos de mercado, entre outras atribuições. O colegiado, formado por representantes de diversos setores da indústria audiovisual nacional, sociedade civil e por técnicos e dirigentes, foi criado em 2001. Doze anos depois, o órgão aprovou o Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual. O Brasil de todos os olhares para todas as telas. Documento que funcionou como um guia para as ações do poder público para o setor até 2020. Agora, depois de quatro anos praticamente parado, o Conselho ganha nova formação para retomar as atividades. E pela primeira vez na história, o colegiado terá paridade de gênero, ou seja, o mesmo número de mulheres e homens e representantes de todas as regiões do país. Contar com essa representação nesse órgão máximo, de onde nasce o arcabouço das políticas públicas para o audiovisual, é fundamental nas reflexões e nas tomadas de decisões para o melhor desenho regulatório para o pleno desenvolvimento do setor. O Conselho é composto por 12 representantes de órgãos da administração pública federal e mais 12 da indústria cinematográfica nacional e da sociedade civil, com atuação de destaque no setor. Nós vamos construir, com a ajuda desse Conselho, eu tenho certeza, o melhor ambiente para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro, para que esse setor se transforme numa indústria com a sua diversidade, que vai das pequenas iniciativas às grandes iniciativas. O Conselho Superior do Cinema fez também sua primeira reunião administrativa nesta sexta-feira. O Conselho Superior do Cinema representa a participação social, representa o povo e os especialistas do setor, conduzindo os caminhos da política pública. Então, nesse recomeço, é hora de compreender que o audiovisual é determinante na construção de novos imaginários e que o poder fabular é ferramenta de transformação social em todas as suas dimensões e possibilidades.